E um serviço público importante que não pode faltar durante uma Copa do Mundo é o transporte. Aqui em Brasília, o mais utilizado deles foi o metrô, que recebeu recursos de 1 bilhão e 600 milhões de reais do PAC-2, o programa de aceleração do crescimento. O metrô de Brasília foi uma opção de transporte para quem precisou se deslocar das cidades satélites até o plano piloto, onde fica o Estádio Nacional Mané Garrincha. As linhas tiveram operação especial nas quatro horas que antecederam os jogos, com 24 trens funcionando. Desde antes do meio-dia, as camisas amarelas começaram a encher essa estação em Águas Claras, que fica a quase 20 quilômetros da capital. Roberto veio de Macapá só para assistir a seleção brasileira no estádio. O metrô vai nos facilitar, devido à distância, vai nos facilitar levar lá para o plano piloto. Do plano piloto, nós vamos pegar o ônibus até a Arena Mané Garrincha. Os irmãos Isabela e Rafael planejaram todos os detalhes para chegar com tranquilidade ao jogo. A gente mora aqui perto da estação mesmo e a mobilidade lá é muito fácil, é muito fácil a gente ir, além de os estacionamentos serem muito longe, da gente ter medo de pegar muito trânsito e aí também tem o fato da gente vai tomar uma cervejinha lá no estádio, né? É melhor e também acho que vai ter muita gente para a gente ir cantando e torcendo já, já no clima do futebol. Quem está acostumado a usar o metrô no dia a dia para trabalhar ou estudar, encontrou um clima totalmente diferente nessa segunda-feira. A torcida saiu de casa com a festa preparada e transformou os vagões em uma verdadeira concentração. Além de deixar torcedores a dois quilômetros do estádio nacional, a linha também foi utilizada para quem foi conferir a FIFA FanFest, evento gratuito com telão e shows na cidade-sede, que no Distrito Federal ficou instalado em Taguatinga, a cerca de 20 quilômetros de Brasília. O metrô do Distrito Federal está entre os investimentos mais recentes anunciados pelo PAC-2, o Programa de Aceleração do Crescimento. Mais de R$ 1,5 bilhão foram destinados para aquisição de novos trens, estudos para ampliação da linha, além de outras obras de mobilidade urbana para a região.